Abertura Abertura Um campeão mundial, duas categorias, e que foi incluído entre os maiores pugilistas de todos os tempos. Nós temos orgulho, sim, de um campeão deste nível, de uma família de campeões, Éder Jofre. Éder, onde é que você nasceu? Quando? Poxa, eu nasci na rua do seminário, no dia 26 de março de 1936, na academia que meu pai tinha lá, onde treinava o pessoal de São Paulo Futebol Clube e outros. Seu pai, Aristides Jofre, era argentino? Meu pai era argentino, se naturalizou brasileiro porque amava essa terra, como eu também amo, nós amamos, na verdade. Então, meu pai, ele se naturalizou brasileiro porque gostava muito, muito, muito do Brasil. Sua mãe é de uma família de gente ligada ao boxe. Gente ligada ao boxe e italiana. É uma confusão danada, viu, Orlando? Meu pai era argentino, filho de espanhol com francês, minha mãe era filha de italiano e eu nasci aqui no Brasil. Por isso que deu esse baixinho aqui, marrudo. Éder Jofre surge como sensação, como grande esperança do boxe no Brasil. O filipino Daniquide vem precedido de grande cartaz. É o segundo homem do ranking mundial que Éder enfrenta depois de sua vitória diante de Léo Espinosa, também filipino. O público de São Paulo aguarda essa luta com grande expectativa e ela já começa com grande movimentação. Daniquide buscando ataque. O juiz é Antônio Ziravelo. Daniquide tem calções têmbulos. Éder Jofre com calções claras. Atenção, Daniquide busca o ataque. Éder Jofre trancou-se nas cordas. Ziravelo à sua frente. Éder coloca agora o direto de direita. Tentou a direita outra vez. Responde rapidamente Daniquide. Afastou-se Éder o suficiente. Mas Daniquide já o ataque é bastante rápido. Já demonstrou que tem pegada e que tem condições. Mas Éder está frente. Quando a adversária o ataque, Éder trancou-se. Vai para as cordas, Éder Jofre. Tenta sair dali. Atenção, preparou a esquerda. Lançou esplendidamente o cruzado em esquerda. Pegou esplendidamente. A knockdown, Daniquide. Está contando Ziravelo. Não chega a atingir a 10. Em 8, já se levantou Daniquide. Já se recuperou o filipino. Mas Éder tem a luta a sua vencer. Éder pode atacar agora. Esplêndido lançamento em direto direita. Com o parque de Éder. Outro direto direita. Tentou a esquerda. Abastou-se Daniquide. Prendeu. Zinavelo está à frente. Sai daí, Zira, que está atrapalhando. Éder outra vez no ataque. Daniquide tentou reacionar. Éder rapidamente tocou a esquerda. Colocando Daniquide. A knockdown. Quantos tinham na família Jofre zumbando? Puxa, bastante. Só que lutaram no boxe. Foram seis que lutaram no boxe. Fora os outros que depois vieram e lutaram também. Mas muita gente, muita gente. Sinceramente... Até a sua tia lutou, mas ela lutou luta livre. Até a minha tia Olga... É. A única marmeleira. Se ela estivesse aqui, ela já faleceu, né? Mas se ela estivesse aqui, ela já ia brigar, ia ficar zangada. A única marmeleira da família foi minha tia Olga Zumbano, que lutou luta livre. O Ralf Zumbano foi a maravilha brasileira em 48 Jogos Olímpicos. Seu tio? Meu tio, Ralf Zumbano. Quer ver? Do Zumbano, assim que a gente lembra, que lutaram foi o Higino, Valdemar, Erasmo, Antônio, Ralf e Ricardo Zumbano. Esses seis lutaram bom. Mas Jofre também lutou. Como? Da Golberto lutou. Ah, lutaram, lutaram. Meu irmão lutou, o Da Golberto lutou. O Mauro Jofre também lutou. Quem entrou para a família também lutou boxe. O Claudio Tonelli foi campeão brasileiro, campeão da Gazeta e tal. Claudio Tonelli, que casou com a minha irmã. Mas a sua juventude, sua infância, sua infância foi em que bairro de São Paulo? Foi no bairro... Orlando, telespectador, se eu pudesse voltar no mundo, vejam bem, eu queria voltar no bairro do Parque Peruche, onde não tinha, não tinha benfeitoria nenhuma, nenhuma. A condução mais próxima eram 20 minutos a pé, lá do Parque Peruche, até a ponte da Casa da Casa Verde, onde o bonde passava ali, atravessava a ponte e o ponto final era ali. Então... Mas por que você queria voltar a essa situação? Ah, porque ali eu tive campo de futebol, chácara para brincar, para ir pegar fruta, para correr atrás de balão, empinar papagaio, barilete, como eu chamava, jogar pião, jogar futebol. Olha... Você jogou futebol? Você foi bom? Eu fui no ponto esquerdo, cheguei a ser artilheiro do meu time. Artilheiro na ponta esquerda? Artilheiro, porque se não deixasse eu marcar, eu ia dar um muro. E a esquerda do italiano, bem ligeiro. E a direita também, retrocando o Eder, numa tentativa de Alper. Bom, a direita de Eder. Firme Eder com a direita. Castaldi inicia a contagem. Parinelli de pé. Disse em posição. Perfeita, a direita de Eder. Termina o primeiro assalto. Preparação de Eder em Jabes outra vez, mas o italiano não lhe dá chance. Leva a direita o italiano, parece haver sentido. Cerca a Eder. Sente o italiano a urso de direita. Ajoelha-se, Parinelli. Castaldi vai para a contagem mais uma vez. Põe-se de pé, Parinelli. Pelo menos mostra coragem. Termina o terceiro assalto. Deu chance, Parinelli agora. O Eder me parece que demorou um pouco a jogar a sua direita. Faz o trabalho nesse instante. Tagrogue o italiano. Parinelli sentindo. Eder trabalhando e procurando retrucar Parinelli. Toca a direita. Golpe encaixado, mas consegue contra a golpeada de esquerda, Parinelli. Mantenha a guarda alta. Esquerda de Eder em gancho. No upper, pegando o queixo de Parinelli. Sente mais uma vez. Vai o Castaldi para a contagem. Joga a toalha. Abandono de Anjo Parinelli. No quarto. Quarto assalto de um combate que estava previsto para dez assaltos no tiragem do Internacional de Porto Alegre. E a escola? Você ia bem na escola ou só ficar caçando passarinho? Com toda sinceridade. Eu cheguei até o primeiro ano de ginasial. Só. Depois eu desisti, porque roubaram meu material. E aí eu fiquei muito zangado. Aí eu fui fazer desenho, fui treinar boxe de novo, porque eu tinha parado. E desenho, você era bom desenhista? Desenho ouro. A pena não ter trazido aqui. Eu tenho um desenho lá. O próprio Aldemir Martins, meu amigo Aldemir Martins, o mestre Aldemir Martins, já viu os meus desenhos e gostou. Gostou mesmo. E você parou de desenhar por quê? Ah, Orlando, para desenhar você precisa estar entusiasmado, ter uma motivação, sabe? E com treino, muita dedicação, trabalho, pá, pá, não vinha esses momentos para você poder ficar desenhando. Tchau, 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 tchau. Bom, teu pai tinha academia, você nasceu numa academia. E como é que foi esse negócio de ir para o boxe? Jogar na ponta esquerda, desenhava. Para o boxe, como eu disse, nasci dentro de uma academia. Eu lembro, juro por Deus, eu lembro que lá na rua do seminário, acreditem se quiser, eu devia ter meus quatro, seis anos de idade. E eu lembro que eu via os lutadores de boxe, Urlich, era um lutador uruguaio, um monstro peso pesado. E eu lembro dele, ele era molequinho, ele ficava ajoelhado e eu ficava na frente dele, ele me punha a mão assim para eu bater até a cara, ele punha, que eu era molequinho, não pegava forte nada. Todo o público esperando por este combate, porque este combate tem uma história muito importante que nós procuraremos contar para os senhores daqui a pouquinho. Eder Joffrey, com os seus calções brancos, com sapatilhas negras. Rubem Cáceres, uruguaio, calções brancos, sapatilhas brancas também. Eder Joffrey já está na posição de ataque. Eles guardam posição em linha, ambos muito bem postados neste início de combate. Eder já parte decisivamente para o ataque. Não há sequer um momento de estudos. O público aguarda grandes emoções nesta luta. Mesmo porque, repito aos senhores aquilo que eu disse há pouco, Eder sentiu-se sumamente prejudicado quando enfrentou Cáceres no Uruguai, julgando que houve uma conduta antiesportiva do adversário. Uma luta que foi dada como um bate pelos jurados e que Eder jura ter vencido por larga margem de pontos. Atenção, Eder Joffrey está pelo ataque. Já passou a esquerda pelo alto. Fica agora plantado. Tenta buscar o ataque Rubem Cáceres. Eder já enfiou a sua esquerda. Colocou a esquerda em cruzada. O golpe foi bloqueado. Eder tentou a esquerda outra vez. Ameaçou com a direita. Um, dois, saiu quase que perfeito. Eder mantendo distância. Tentando colocar a esquerda em cruzada. O adversário abaixou-se precipitadamente. O golpe foi perdido. Eder vai na posição. Faz bom movimento de pernas. Desceu. O adversário já truncou a sua avançada abaixando-se. Cáceres tentou soltar a esquerda. Eder vai com a direita à frente. Atenção, passou a direita em Uke. Não completou um, dois. Agora bateu sucessivamente com a direita. Mais golpe de bloqueados. Eder passou a esquerda em cruzada. O combate cresce de cooperação. Liga pelas cordas do Uruguai. O Uruguai está em defesa. Eder bate na sequência. Cruzado, direita, cruzado, esquerda, sequência de cruzada. Eder, golpes sensacionais. Falta-se Eder, empurrado, o adversário, o adversário pelas cordas. Continua cruzando, um, dois, rapidamente. Pegou expletivamente a Cáceres. Cáceres está pelo solo. A contagem é feita. Terminou o combate. Vindo o combate. Outro nocaute sensacional. Quando eu comecei a treinar para valer, eu devia ter meus 14 anos. 14 para 15 anos. Que eu já havia feito umas duas ou três exibições com o Padialzinho. Filho de um pupilo do meu pai, Antônio Padial. Que era valente. Puxa, ele era briguente para caramba. E eu lutei com o filho dele umas duas vezes. Ganhei as duas. E depois eu comecei a treinar para lutar com 14 anos. E com 16 anos, foi a primeira luta que eu fiz no Campeonato do SESI. Em 1952. Lembrei. E depois, em 1953, eu fiz o campeonato oficial. Que foi o da Gazeta Esportiva. Aí também fiz uma ou duas lutas. Também ganhei. E me tornei campeão. Aí depois eu fui campeão. Do SESI. Da Gazeta. Novíssimos. Novos. Bicampeão paulista. Bicampeão brasileiro. Bicampeão da Taça Ramon Perdomo Plateiro. E luvas de ouro. Outra vez o público brasileiro vendo o Eder no jogo. Os filipinos sempre tiveram presença marcante na carreira de Eder. O Mauás parece ser um adversário difícil para Eder. Eder começa a luta, bruncando as avançadas do brasileiro. Eder, no entanto, está solto. Olha ele, batendo com a esquerda, com a direita. Bem cruzados, tentando acertar o adversário. Que luta bastante abaixado. Que não dá margem à distância. Que não permite. Aqui Eder faça um zinjudo solto. Eder prepara a esquerda, tenta soltar a direita. Com a esquerda, praticamente prende a cabeça do adversário. Soltou a esquerda e cruzado. A direita e indireto. Eder, soltou a força de ar. Inverte em suas posições. Mas Eder sempre no ataque, soltando a direita. Para o corner, vai Eder. Tentar pressionar o adversário. Eder solta a esquerda e cruzado. Detalhe o adversário. Sequência de golpes. Atenção, Eder castiga o adversário. Cruza a esquerda, manda a direita e indireto. Um lance sensacional. Preparando a esquerda com o jefe. Direto de direita, sensacional. E cruzada de direita. Eder castigando o seu adversário. Ele tem a vitória garantida ao fundo, sem dúvida alguma. Mas busco o local que insistentemente. Presença de Eder no ataque. Agora baixado. O adversário não lhe dá distância. Eder apenas consegue manter praticamente o antebrafo. O adversário a distância. Para tentar soltar o seu potente gol de esquerda. Eder bateu o adversário a distância. Presença de Américo Furi. Faz a separação. É o final do combate. Sem dúvida alguma, marcando. Mais uma vitória sensacional na carreira de Adel Cofre. Já preparado. Já maduro. Para reconquistar um título mundial para o boxe do Brasil. E você foi aos Jogos Olímpicos de Melbourne. E fui aos Jogos Olímpicos de Melbourne em 1956. 56. E lutou com o Claudio Barrentos do Chile. Claudio Barrentos. Mas antes eu lutei com o Birmanês. Derrubei ele umas duas, três vezes. E ganhei por pontos. Ganhei por pontos. Era muito forte. Depois fui lutar com esse Claudio Barrentos. Que era chileno. E perdi por pontos. Mas foi uma luta bem equilibrada. Vejam bem. Eu perdi por pontos dele lá como uma dor. Depois ele passou por profissional. Eu também passei por profissional. Quando voltamos aqui para o Brasil. Eu voltei e passei por profissional em 1957. Me dediquei e treinei direitinho. Aí depois de umas quatro, cinco, oito lutas. Eu lutei com esse camarada. Com o Claudio Barrentos. Você quase matou ele. Derrubei ele oito vezes. E ganhei por nocaute depois. Você tinha alguma raiva dele? Não era raiva. Eu queria mostrar que nas Olimpíadas. Eu não havia perdido dele. Como deram a vitória lá. Mas depois também teve uma coisa. Todo mundo pode pensar. Até que é desculpa. Mas não é desculpa. Eu fui eu e o Celestino Pinto. Um carioca. Peso leve. Peso leve até 60 quilos por aí. E eu pesava 51 quilos. Porque foi como peso mosca. E eu fui fazer luva com ele. Fazer luva. Não tinha como quem fazer luva. Fazer luva com ele. E aí ele me pegou um golpe no nariz. E machucou o septo. E inchou e tal. E eu não pude respirar direito. Cansei horrores quando eu fui lutar. E esse foi o motivo que eu vim ter perdido lá. E a sua primeira luta profissional importante foi com o Espinosa? Ah, puxa vida. Olha, foi o Léo Espinosa. Teve grandes lutas. Léo Espinosa. O Ernesto Miranda, um argentino. Duas vezes. Duas vezes. Eu lutei não. Quatro vezes eu lutei com o... Esse não te dava sossego. Eu empatei duas. Ganhei uma por pontos e a última por nocaute. A que eu ganhei por nocaute. Depois ele que teria acordado. Falou que eu dei uma cabeçada na boca dele. E foi uma cabeçada aqui, ó. Oitavo round de andamento. Cruza bem à direita. Fugiu bem, Eder. Grande cruzada. O japonês apalou-se. Quase foi para fora do tablado. Outra vez, Eder. Levanta o Uter. Pode ser o final do combate. Eder bate para cima de Fukuyama. Fukuyama sente o soco. O outro voto à direita. E aqui a nossa frente. Eder pegou aqui antebraço nas costas dele. Recupera os japonês. Vai pisando novamente o baixo. Vai pisando o baixo. Eder tem que sair daí. Vira com golpe à direita. O público freneticamente torcendo por Eder. Levanta o Uter. Foi neutralizado pelo japonês. Eder, segura a ele. Eder, essa sim. Essa é a impressão que ele dá de quando está caindo, Eder. E está sofrendo o golpe. Mas normalmente ele está bem aceso. Termina. Termina também aos três minutos. Este oitavo round. É um dos maiores, se não o maior combate de todos os tempos aqui no Ibirapuera. Eder Jofre sofrendo horrores. Seu adversário, 22 anos, mostrando uma ambição, uma recuperação e uma assimilação ao castigo nunca visto aqui no Ibirapuera. O que ele recebeu, também não está escrito. E no finalzinho, era ele que procurava atingir o Eder. Está ganhando o Eder, mas está sofrendo um drama aqui no Ibirapuera, Walter Abrão. Dono round. Ataca bem de Hulk, o japonês. Já vindo com a esquerda. Eder também. Bom cruzado de direita de Eder. Depois desse processo, ele procede à direita bem. Eder para com a esquerda para tentar soltar a direita em bomba. Não para, não para. Eder tem que fugir deste lado das cordas. E do córner também. Olha, acertou o passo de novo, hein? Parece que a região do passo do Eder não está realmente resistente. Porém, volta a castigar, cruza bem à direita. Eder tem que sair das cordas. Ele é, às vezes, telespectador, principalmente os senhores da Guanabara, de Belo Horizonte, que não conhecem bem o Eder, de perto. Ele dá essa impressão, junto a córner, está batido. Mas é apenas uma manifestação para que o pugilista não permita. Muita liberdade é o pugilista contrário. Dá a impressão de que ele está grogue, mas não está. É o nono round de andamento. O japonês esteve bem. Bate novamente no passo, recebe o cruzado. Levanta a erva e o piriana. Olha, o japonês sentiu, sentiu o cruzado de Eder, bateu no fígado. Dovo o pulo de perna de Irapuera, torcendo pela vitória final, por uma vitória pela via rápida de Eder, jovem, que todavia tarda. Eder esquiva-se bem, recebe golpe no rim. O japonês pareceu sentir, Levanta bate no passo de novo, no fígado. Bateu no fígado agora, grande cruzado de Eder. O japonês protege-se bem. Também a ele, o Fuku Yama, dá a impressão a gente de estar batido, mas se recupera. Bom, cruzado de Eder, outra ponta de direita, de esquerda, de direita. Na direita, Levanta, na direita. Eder, o japonês, com um apertão sensacional, com um apertão sensacional de gato. Não ganhou! Cinco, seis, aqui perto do nosso microfone, o japonês do Kuyama. Eder, foi sensacional por nocaute numa das mais difíceis luta, o feminino do nosso campeão. Vai ali! Impressionante a festa no Ibirapuera, que estava totalmente apreensivo. O japonês continua caindo, agora massageado aqui na nossa frente. Parece-nos que sentimos-se um pouco mal, o Fuku Yama, um golpe violentíssimo, um uppercut sensacional. Vai ali, não estou te vendo mais. Todo mundo invadiu o tablado, vamos ver se o senhor nos ouve. Seu golpe preferido qual era? Orlando, com toda a sinceridade, aquele que pegasse melhor, viu? Porque, sinceramente, eu pegava tanto com a esquerda, quanto com a direita. Tanto é verdade que eu já derrubei. E você viu eu derrubar lá no Japão, o japonesinho, com um uppe no fígado de esquerda. Eu vi você derrubar muita gente. Segundo round de andamento com 55 segundos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, espetacular do Éder. Largo no ponto. E é e errou esse uppercut de novo, éder. Ele está querendo liquidar logo a luta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 privada. do argelino se fecha, mas abriu de novo a região do fígado o Eder procura pintar por dentro, mas já já ele abre o Hulk, atenção, atenção pro Hulk no fígado, atenção a gente conhece tanto o Eder que, olha aí agora, quer ver? Ele tá preparando é evidente que ele vai dar no fígado do argelino, pegou ponta de queixo e mandíbula segundo round com 2,25 combalido pro gerista argeliano, Belardi ainda tenta suportar uma no fígado, acaba a luta é porque já está dolorida é só esbarrar ele no fígado e ele cai outra vez olha aí, cabeça do argeliano 2,50 não acertou o Eder opa, passou direto opa tá drogue, 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 drogue olha aí Eder acerta vai, mas vai ser salvo pelo gongo soa o gongo terminando e salvo pelo gongo no segundo round salvo o pugilista argelino vejam senhores esse terceiro round que poderá ser o definitivo louve-se sem dúvida alguma o brilho do pugilista argelino Belardi olha aí, bateu cabeça com o ombro o Eder bom hook, hein? passo Eder impecável opa, escorregão o árbitro é Ziravello o único juiz brasileiro inscrito na no Conselho Mundial de Boxe perfeito old box cálcio bom cruzado agora do argelino mas o Eder por baixo em golpes curtos vai minando a resistência do argelino bateu bem bateu bem de hook no fígado de novo Eder vai de cabeça o argelino no desespero notem os senhores um bolo push do Eder ah, flexo flexo de novo flexo uma direita em bolo push são raros esses golpes do boxe só um gênio como ele levantou abriu e volta vejam os senhores o drama que está vivendo o pugilista argelino viu como ele se protegeu rápido bem, Eder com um grande gol que outra vez no flexo é outra queda o juiz já pode até suspender o combate não há mais condição física para o belardio brioso pugilista da argélia termina termina nocaute nocaute um minuto e quarenta segundos nocaute no terceiro round Eder Jofre mais um passo rumo ao título mundial você teve uma luta preliminar para ganhar o título mundial dos galos contra o mexicano João e Medell João e Medell José Medell com a esquerda pega a mandíbula de Eder Eder você ainda é um milita para ser uma direita no passe vai tentar agora para a esquerda enquanto que Eder tem dificuldade em saída das cordas sai agora Masai recebendo uma direita contra a mandíbula quer bater com a direita recebe um cross de esquerda de Medell Medell leva Eder de corner a corner agora tenta bater com a direita Eder para bater em Uber evita a aproximação de exclusiva de Medell Medell levando o Eder para as cordas Eder sai das cordas o nosso cross de direita contra a mandíbula do mexicano o mexicano conta agora contra golpe bate com o 30 pegando o plástico vem descendo para o cígado faz o bloqueio o Eder Eder bate com o 2 cross de direita pegando a mandíbula de Medell violento ritmo Foi muito dramático essa luta eu tenho ela de cor puxa vida em João Medell a luta seria eliminatória para o título mundial dos pesos galo ele não era o campeão ele era o primeiro desafiante lá e eu era aqui e aí arrumaram essa luta para ver quem era o melhor para lutar com o campeão que era o Eloy Sanchez e foi uma luta dificílima porque no dia da luta eu tive que tirar peso tive que tirar um quilo e quatrocentas gramas aproximadamente então vocês calculam uma pessoa que já está em chuta já está em treinada e tal ainda ter que tirar abaixar mais um quilo e quatrocentas gramas no dia da luta eu quando chegou na luta eu estava arrebentado estava cansado estava esgotado mas era uma única oportunidade aí eu fui com tudo fui em Los Angeles em Los Angeles no Olímpico Auditório Eder sai da espada batendo com o braço e esquerda volta a direita direita Medell invista sai da espada o escadelo Eder continua batendo bate com a esquerda no fígado levanta a esquerda tocando-lhe para a mandíbula bate na direita Senta tocando a direita para o braço bate com dois braços e direita agora Medell ombro a volteia tocando a esquerda em frente chupa a porta violenta Eder batendo com o braço e direita e de esquerda em cima e estudando o look de esquerda no fígado Eder leva agora leva Medell para a espada bate no braço recebe dois braços da mandíbula Eder sofre limita com o recuo toca o útero e Medell a perigo para os dois Medell bate com a droga cai o processo e Medell Medell segue batendo bateu um braço Eder está grog Medell segue batendo e aí meu pai falou Eder vai com calma tranquilo e eu falei meu pai eu quero que vocês saibam olha todos nós tivemos um pai ou temos um pai não é verdade? mas o meu pai eu venero eu admiro sempre sempre vou falar nele até a hora da minha morte vou falar no meu pai porque se não fosse ele ele não estaria aqui hoje como campeão do mundo falando com você orlando com você estados espectadores dando essa entrevista por quê? porque nessa luta com o John Medell chegou no quinto sexto round ele me pegou no fígado um golpe que eu senti horrores e aí eu estava ali com aquela dor terrível então me agachei então aí ele pum pum bateu bateu pum logo bateu o gongo eu fui para o canto meio encolhido assim falei pai ele me pegou pegou no fígado aí meu pai fez massagem pá 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 respirou então aí foi ele pá 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 quinto sexto seto oitavo nono round nono round aí foi a desgraça ele ele me pegou outra vez no fígado eu me curvei de dor urrei de dor pus as duas mãos assim na boca na frente da boca para ele não ver a minha expressão e não ouvir o meu urro aí eu tava ali aquela dor aquela dor e ele em cima pum pegou no nariz quebrou o nariz supercílio machucou pegou na boca no queixo me levantou o queixo assim com um upper bateu foi batendo pum 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 aí no finalzinho daquele daquele round no finalzinho eu dei uma cruzada de esquerda nele pegou assim se pegasse mais embaixo ele tava dormindo até hoje peguei aqui ó ao lado da orelha na face dele pegou ele babiou assim pra cair ficou caindo caiu fui em cima pra derrubar bateu o gongo pam bateu o gongo aí que eu fui pro canto aí que veio o meu pai aí que meu pai realmente me ganhou a luta por quê? eu cheguei no canto sangrando nariz machucado não podia respirar direito a garganta o sangue descia pela garganta aquela aquela canseira danada aquela dor no fígado aí meu pai falou é descente sente aí como é que você está? falei pai não sei se vai dar ele falou não vai dar vai dar vai dar sim me abanou pegou a toalha e começou a me abanar respira fundo respira fundo aí começou a fazer massagem no estômago fazer massagem comecei a melhorar melhorar tal e tal ele me limpou tudo ele falou e aí como é que está? falei estou melhor estou melhor mas vamos ver como é que vai dar aí meu pai falou é de veja ouçam bem meu pai falou é de vai em cima dele que ele sentiu o golpe o povo brasileiro está torcendo por você sua mãe está torcendo por você vai que você ganha depois dessa moral eu saí bem cobertinho bem fechado fui em cima dele com tudo mas com técnica e me cobrindo direitinho ele não pegou mais nenhum golpe embaixo eu fui em cima em cima pus ele na corda e eu eu peguei ele no fígado ele sentiu fui em cima dei mais uns 3 ou 4 golpes ele saiu quase correndo assim para trás foi indo e bateu na corda a hora que ele bateu na corda abriu a guarda assim eu vim correndo e dei uma de direita pegou na ponta do queixo dele ele caiu de boca no chão caiu e ficou lá o juiz veio contou 1 2 3 quando chegou no quarto bateu o gongo pé eu tinha dado tudo que eu tinha aí eu falei agora acabou agora não dá mas aí eu olhei para trás ele estava sentado no banco punha ele sentado ele caia para um lado punha assim ele caia do outro não ficava de pé não parou de pé punha ele em pé ele arreava aí ganhei a luta para o nocaute o brasileiro luta procura éder bater com a direita medel na esquerda com a direita os dois no centro do rique a calça número 10 medel tenta bater com o swing éder que o evitou aproxima a queda evita com esquiva vai para o foro com a corpo bate com o cross direita a esquerda mandíbula de medel levou a medel para as cordas abre um swing de esquerda e erra bate com o cross direita ataca uma esquerda e uber pegando o que mas o seu golpe ainda não tem tanta potência bate com a direita pegando agora o salão tudo atingindo ao posto do adversário é feito uma primeira observação pelo si o avô tentou bater com a esquerda medel o recua éder toca a minha direita o avô descaçado a luta ainda está mais para ela éder leva a medel para as cordas bate com a direita direta medel procura a direita está em contra a nossa não tem mais energia éder toca a legenda da motibola droga enroga medel vai para o centro do ligue tenta ainda bater éder quer guardar distância aproxima zéder tenta bater com a esquerda bate com a esquerda de cj procura destino na direita e um ideal para as cordas bateu ele com uma direita e uber bate com a esquerda em trás bate com a direita também vai levá-lo para o parna o nosso campeão botão a nossa final e três meses depois você ganhou mais facilmente o título mundial em los angeles aí depois foi fácil aí foi fácil aí eu estava depois dessa luta eu quero deixar bem claro para todos vocês também que depois dessa orientação do que meu pai falou essa força que ele me deu eu falei não tem um sinceramente naquela época não é convencimento mas naquela época eu falei ninguém não tem um pugilista nem um peso galo agora que me ganha pode vir quem for eu ganho de um ganho do outro eu ganho de todo mundo e não deu outra felizmente aí eu eu me enchi muito de 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 garra de decisão eu eu fiquei muito mais eu eu acreditei que realmente eu podia bater em todo mundo e bateu no Eloy Sanches e foi campeão do mundo e foi campeão do mundo dos galos no quinto sexto round sexto round no dia 18 de novembro de 1960 a carreira de Eder Joffrey a brilhantíssima carreira de Eder Joffrey atinge o seu ponto extraordinário culminante esta noite aqui no Olympic Auditorium de Los Angeles uma plateia selecionada está vendo este combate sensacional combate difícil combate intrincado em que um brasileiro disputa um título mundial o Brasil acompanha com emoção e nós poderemos ter esta noite um campeão do mundo mas é muito cedo minha gente porque o combate é muito difícil Eloy Sanches é um grande pugilista aí está ele em pleno ataque mas Eder já responde com o direto de esquerda Eder tentou cruzar a esquerda e perdeu o golpe no espaço vazio Eder reorganiza-se toca a esquerda por baixo o adversário plantado o melhor movimento de pernas é feito ainda por Eder se bem que não se movimenta muito quando termina o assalto e quando há sem dúvida alguma uma demonstração de categoria já por parte de Eder Joffrey o público não obstante acompanha torcendo por Eloy Sanches e na sua maioria é formado por mexicanos há uma pequena plateia que vibra aqui em Los Angeles com a apresentação de Eder Joffrey nós sabemos que o nosso coração fala por nós mas nós sabemos que a emoção é de vocês todos aí no Brasil Eder Joffrey no ataque no reinício de combate Eloy Sanches vai tentar prender o brasileiro o brasileiro com seus calções brancos identificado facilmente pelo público mexicano Eloy Sanches tentou agarrar-se a Eder Eder respondeu colocou pelo alto foi ao solo Eloy Sanches atenção lá vem o árbitro vai iniciar a contagem é um momento dramático no combate atenção atingimos a 3 4 tem dificuldade Eloy Sanches parece que não vai conseguir conseguiu levantar-se as suas ruvas ele é ajudado pelo árbitro atenção o combate reiniciado Eder Joffrey animou-se Eder Joffrey está todo no ataque é o momento em que ele deve ter cuidado a luta é muito difícil a luta é emocionante Eder cruzou a direita pelo alto Eloy respondeu abaixou-se Eder escorregou Eder não foi knockdown o árbitro compreendeu rapidamente limpou as luvas do brasileiro volta-se Eder vai outra vez para o ataque Eder tentou a esquerda outra vez o combate é difícil eles lutam a curtíssima distância esquerda de Eloy Sanches tocou a esquerda por baixo outra vez Eder tenta colocar-se no ataque Eloy difícil Eloy trancado Eloy abaixado Eder respondeu cruzando a direita pelo alto tentou colocar a esquerda no flexo passou bem a esquerda tentou colocar por baixo o golpe outra vez combate intrincado no centro do tablado o árbitro acompanha a distância Eder voltou-se foi para as cordas permitam que extravase toda a emoção deste combate sensacional outra vez no ataque Sanches o mexicano é insuflado incentivado pelo seu público mas Eder está vivo Eder está presente colocou-se nas cordas naquela posição poderia estar inferiorizado mas ele sai colocando golpes quedou a esquerda esquivou-se rapidamente faz o pêndulo mas não saiu das cordas o lance é perigoso Eder colocou a esquerda por baixo sensacional ele colocou a esquerda no fígado Eloy Sanches está pelo solo desta vez não vai ter condições contagem no 4 5 7 atenção Eder pode ser campeão daqui a pouco Eder Jofre campeão mundial de boxe num momento extraordinário na vibração dos brasileiros este pequeno fugido que o acompanhou Eder Jofre Aristide Jofre o homem que incentivou Eder E aí você foi ganhando em todo mundo conforme você sentiu que podia ganhar Certo E um dia você resolve você lutou de novo com o Medel Lutei Aqui em São Paulo Eu veja bem com toda sinceridade eu sou eu sou um esportista e como tal eu dei uma oportunidade para ele ele pediu uma oportunidade de lutar novamente comigo e eu falei opa tudo bem vamos só que agora vai ser no Brasil aí ele veio para cá coitado eu digo coitado porque no dia da luta ele chorou até ele chorou ele viu eu lá tudo legal firme não precisei tirar peso falou porra se tirando peso ele me arrebentou me derrubou que dirá agora agora então na outra ganhei no ronde nessa ganhei no sexto mas quem veio ao Brasil eu tinha visto uma luta entre Pierre Cossemin e Fred Gilroy na Europa em Bruxelas e falei que você batia nos dois no mesmo dia mas foi o Johnny Caldwell da Escócia que resolveu vir com os olhos de matador glacial matador glacial que não atravessou tanto para perder exatamente e no fim chorava ele e o irmão no rim como é que foi essa luta com o Johnny Caldwell foi gostoso Orlando como brasileiro como pugilista como esportista e eu adorei essa luta porque ele falou todas essas bobagens ele deu essa entrevista dizendo que não havia atravessado o Atlântico para perder que não ia deixar o título para os macacos dos brasileiros que ele era o melhor que veio da terra do boxe e que ia me ganhar eu fiquei louco da vida eu acreditava em mim eu estava bem fisicamente não precisei tirar esse peso tudo eu estava mais eu falei pode deixar aí começou a luta arrebentei ele e fiz de propósito até meu tio Valdemar Zumbano numa entrevista que deu falou que eu banquei o malvado banquei o ruim banquei sei eu naquela luta porque eu não dava o golpe para derrubar eu dava para machucar machucar quer dizer abrir o supercílio a boca nariz tudo o fígado batia bastante nele no fígado ele caiu uma ou duas vezes que eu bati no fígado dele vocês vão falar eu não pensei isso em você amigo lá dentro é eu e ele eu estou treinando que nem um desgraçado para me pôr em forma física e técnica para pôr o nome do Brasil levar o nome do Brasil lá fora para o Brasil ser mais conhecido cada vez mais entende e o cara vem falando uma coisa dessa uma bobagem dessa derrubei ele no sexto round ganhei para o nocaute esta noite não teremos mais dúvida vai haver a unificação do título só um será campeão do mundo Eber Jofre brasileiro Caldwell o irlandês Caldwell apresenta-se com calções negros Eber Jofre calções brancos tradicional uniforme do brasileiro combate aguardado com extraordinária expectativa há um nervosismo há uma frição em todo este público do Ibirapuera Eber já está no ataque Eber já toma iniciativa já colocou um esplede do lançamento pegar pela minha esquerda atenção Caldwell está à sua frente cruza direita Eber pegou esplendidamente a Caldwell Eber vai para o border neutro saiu-se bem daquela posição tentou colocar a esquerda até agora Caldwell totalmente inferiorizado parece um sparring de diante tanta expectativa e Eber domina completamente o chamado irlandês dos olhos frios atenção Eber atacando passou à esquerda Caldwell pareceu sentir um golpe mas não foi um golpe para nocauteá-lo ele fica no solo parece que o suficiente para chegar a 8 um descanso para Caldwell que efetivamente estava sofrendo ou está sofrendo um castigo extraordinário porque o combate é reiniciado e Eber já se coloca outra vez no ataque colocando um cruzado de esquerda e um de direita Caldwell tem que recorrer ao nicho atenção o combate pelo centro do tapado então o ataque já leva o adversário para as cordas tentou Caldwell contra-goldear pelo menos ele ensaiou uma tentativa de ataque mas o combate é todo que é dentro do outro e vai colocar o adversário nas cordas então o Ader saiu muito fraco a direita ficou presa apenas é informado Ader já volta-se Ader é a luta o gato é o outro lado Eber passa para a direita cruzou a esquerda atenção direita sensacional esquerda sensacional deve vir a toalha Caldwell não aguenta mais é um sofrimento extraordinário está sendo massacrado lá está o juiz age muito bem o árbitro faz a separação está liquidado o combate só existe um campeão mundial de box da categoria do adversário Eber Jofre espetacular esta noite Massaí-Kuarada em Nagoya Massaí-Kuarada em Tóquio 15 assaltos no primeiro 15 assaltos no segundo você perdeu essas lutas? Massaí-Konfaitenharadassan né E o que aconteceu? Você ficou louco? Pergunta sobre os japoneses eu estou falando Mas o que aconteceu nessas lutas? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte chorando mais uma vez infelizmente é aquele negócio de tirar peso mudança de horário fuso horário aqui é 10 horas da manhã lá é 10 horas da noite ou lá é 10 horas da noite aqui é 10 horas da manhã e isso tudo influenciou não na nossa primeira mas na segunda também o tempo que eu fiquei lá foi quase um mês não foi o suficiente para eu poder me adaptar realmente mas isso não é desculpa não é desculpa ele é um foi campeão mundial peso mosca eu quero deixar bem claro para todos vocês que não conheci a carreira dele foi campeão japonês foi campeão mundial peso mosca era um bom pugilista nem dúvida era um bom pugilista mas eu não lutei eu não fui o Eder Jofre com aquela garra com aquela disposição e com a técnica que eu tinha Eder perdeu seu título injustamente em Nagoya ano passado agora em Tóquio outra vez nós transmitimos para vocês aí no Brasil o microfone da Bandeirantes a luta é difícil a luta realmente é das mais difíceis para Eder Jofre porque Harada apresenta-se muito melhor do que fizeram no ano passado a necessidade da intervenção do Luiz todavia não é Eder que provoca o Luiz Eder está pelas cordas atacado pelo aniversário naquela posição Harada sempre do seu estilo atarracado colocando a cabeça abaixo soltando golpes pelos lados ele procura pressionar Eder Jofre Eder pelo centro empablado recebe os golpes do aniversário mas praticamente nos ombros e nas ruas a pena mas a gente sente que fisicamente Eder não está numa ocasião feliz Harada todavia tem sempre a iniciativa do ataque sempre no seu estilo procurando a luta a curtíssima distância repito Eder não apresenta uma excelente disposição física esta noite no Japão Bom, depois você parou um tempinho parei três anos e veio para o tap voltei como peso pena fiz um montão de exibições em circo em teatro seja onde for na praça pública aí como a minha tia Olga zumbou na barmeleira eu fiz ia fazer exibições lá porque ela pediu ela falou o Ed vai você ajuda a gente e tal e eu ajudei bastante eu ajudei mas fiz várias exibições para ela Você chegou a lutar com o Nelson Gonçalves É verdade exibição na luta Porque o Nelson tinha sido lutador e se atirou às drogas e quando ele achou que tinha acabado com drogas ele foi fazer uma exibição no Pacaembu com você Exatamente ele para mostrar para o povo para os fãs dele que realmente ele estava em condições de enfrentar novamente o microfone e ser aquele cantor que sempre foi maravilhoso Ora Nelson Gonçalves que Deus o tem em bom lugar Nelson você foi sempre um cara marada bacana e como pugilista não foi não se destacou mas nós brincamos nós brincamos lá fizemos dois ou três rounds e foi foi legal foi bonito e a renda nós demos para uma entidade uma coisa assim você me fez viajar bastante mas a viagem a Brasília que é perto me deixou muito emocionado quando você venceu o Legrá quase que você dormiu não, não eu dormi antes da luta eu dormi bastante depois eu acordei na própria luta mas quase foi mas é verdade Orlando eu quase dormi naquela luta lá foi difícil o Negrão vou falar bem assim bem como eu costumo falar o Negrão realmente era muito bom muito bom foi campeão peso pena era o campeão peso pena estava mantendo o título lutou com muita gente muitos campeões bons mesmo e ganhou ele era foi o melhor peso pena que eu peguei até hoje foi o melhor peso pena mas consegui ganhar mas você tomou uma quase dormiu tomei uma pancada na cabeça dele que eu não caí o chão subiu o chão subiu quando eu vi eu estava de joelho assim segurando na corda eu falei pô o que eu estou fazendo aqui balancei a cabeça assim digo uma coisa nunca na minha carreira toda de desemador até profissional nunca nenhum juiz contou uma vez um segundo eu no chão porque eu caí segurei na corda e já logo levantei já logo levantei não deu tempo nem de contar eu não sei mas bom eu não sei eu não sei médio O sol da liberdade é a juventude, o sol da barra de grande Se o melhor do mundo é a barra de, pois o que nos vamos dar para a morte Vem o seu, o sol da liberdade, desde a liberdade Bem, senhores, agora é o grande momento 100 bilhões, mãos dadas, para frente Brasil com o Ederson A lua, o grande de Ederson, que bloqueio perfeito nesse pano punch A guarda de Ederson está impecável, ele ainda não partiu bem para a ofensiva Não tem problema, ele mandando usar a direita 15 segundos, vai terminar o terceiro round Um belo golpe do Legrá contra o roço de Ederson Pegou de direita, soltando bem os braços do Legrá Soltou bem, olha aí Opa, Ederson, bambuleou com um violento cruzado quando soou o gol É preciso que Ederson acerte um bom golpe Ele é muito para isso Eder pinta, ganha vitalidade Outro lado de Ederson Resposta de uma vez Vem Ederson, já estudou, já conhece o direito Léo e firme, Ederson Léo e firme, Ederson Whisky Kings comenta Léo e firme, Ederson 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 Léo e firme 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 Éder responde, mas o Legrá vai pra cima dentro também. 50 segundos perigosos. Gol direto de Éder, hein? Grande golpe de Éder de direita. Agora ele foi até no trânsito a pé. Agora virou com a poeira, o de trânsito. Virou ponto. Virou ponto de Legrá. Virou ponto do Legrá, exatamente. Isso pode dar até a vitória a Éder, hein? Essa é uma luta que um ponto ou dois podem decidir o resultado final. Éder bate, desesperadamente. Valente, Legrá vai e neutraliza de novo. 22 segundos pra terminar a luta. Legrá não deixa, sabe que vai acabar, não deixa de combater. Senhores e a Rede Tupi de Televisão, com esta luta simplesmente sensacional. Bom lutador esse espanhol, hein? Vamos lá. Claro, por isso ele é campeão. É um grande campeão, mas encontrou aqui um outro cidadão, cuja estirpe, vamos lá. É insuperável. Final de luta. Final de luta, Éder Jofre. É festivamente abraçado. É invadido o ringue. Ele é levantado como campeão. Atenção, Walter. Atenção, Walter. Atenção, Walter. Atenção, Walter. 141 pontos para José Alegra. 146 pontos para José Alegre Jofre. Jofre, campeão mundial de Pedro Estela. Depois fui a Salvador ver você lutar com Vicente Saldiva. Vicente Saldiva. Fui a Porto Alegre com o Farinelli, Brasília com o Michel Lefebvre. Mas Salvador, a única coisa que me marca é que seu pai já estava no fim de carreira. E eu, quando ele, quando eu troquei um beijo com ele, eu senti que ele já era um Kid Jofre baqueado. Realmente. Orlando, só o meu pai para aguentar o que ele aguentou. Já, ele estava doente já há alguns anos, alguns anos que ele estava doente, estava com câncer no pulmão, de tanto fumar, todos nós sabemos disso. De tanto fumar, ele estava com câncer. E ele falou, não, eu vou subir. O empresário, nós falávamos, pai, deixa alguém da família subir comigo e tal, né? Você fica ali embaixo. Não, não, eu quero subir, eu quero subir, eu vou subir. E eu estou bem, não sei o que. Ah, coitado. Estava pálido, cansado, não podia respirar direito. Ele tinha que descer as escadas, subir as primeiras escadas no ringue, depois descer. E cada round tinha que fazer isso. Então, Orlando e telespectador, podem ter certeza, eu procurei fazer tudo, tudo possível de ganhar logo, e por nocaute, a luta, para meu pai não sofrer, não ter esse problema de ter que subir tanto no ringue e se cansar tanto. Quando terminou a luta, ele falou para mim, eu lembro como se fosse hoje, ele falou, Éder, você já fez tudo o que tinha que fazer no boxe, pode parar, se quiser parar, pode parar, já que você não tem mais nada a fazer, já fez tudo o que precisava. A iniciativa de Éder, o mexicano fazendo o jogo de pernas, girando muito no tablado, fazendo maior movimentação que Éder Jofre. Éder procura encurtar para trabalhar com a sua direita, não está conseguindo. Já vai sentir problemas com o corte que tem, na altura do supercílio. Muitas cordas talvez consigam trabalhar, Éder. Toda vez que ele encontra a oportunidade de desferir o golpe, o mexicano agarra-se. Procura o combate, Éder. Não encontra a chance, a direita pegou agora. Pegou e o mexicano já provou para o Cris. Outra vez, Éder, preparando a direita. Agora, chegou. Novamente vai, abaixando a cabeça o mexicano. Estamos no sétimo assalto. Éder preparando e tentando o outro de direita. Boa à direita, joga ao Jofre. Preparou agora, joga à direita. O Jofre faz um giro, mexicano e foge. E já trabalha rápido de esquerda novamente. Agarra o mexicano. Também abriu o supercílio, mexicano. Sente o mexicano, Éder vai para o quarto e vai ser com cada contagem. Éder, à direita pegou. O mexicano diz que não, mas foi atingida. Seguis em posição. O homem que partiu violentamente para o ataque. Sabe isso? Um háper perigoso de esquerda. Não dá chance. Boa esquerda de Éder. Trabalha em chave. Esquerda de Éder. Em sequência. O mexicano provoca o Klich. Já veio a Éder. Fica nas cordas do mexicano. Éder joga à direita. Em seguida e embaixo. Esquivou o mexicano. 20 segundos para terminar o combate. Movimenta-se o mexicano do tablado. Joga a sua esquerda em jab. Procura manter a distância. Evitando a direita de Éder Jofre. Alguns segundos apenas. Ameaça a Éder. Não há mais tempo. Tocou à direita a Éder agora. Termina o combate. Éder. Otávio famoso homens. Uma luta sensacional. Jorado Adriano Caroni. 115 pontos para Otávio Gomes. 119 pontos para Éder Jofre. Jorado Américo Vieira. 116 pontos para Otávio Gomes. 117 pontos para Éder Jofre. Jorado Alexandre Tibi. 116 pontos para Otávio Gomes. 120 pontos para Éder Jofre. Aí oficialmente Éder Jofre, vencedor da luta por pontos. A vitória de Éder Jofre diante de Otávio famoso Gomes do México. A vitória importantíssima principalmente pelo que mostrou o mexicano. Que é um pugilista de excelente categoria. No final foram 81 lutas, 75 vitórias, 4 empates e 2 derrotas para o Arada. Como é que se sente Éder Jofre campeão em novembro de 60 dos Galos, 5 de maio de 73 dos Penas, no Hall da Fama de Nova Iorque, considerado um dos 10 maiores pugilistas todos os tempos, envolvendo todas as categorias e sendo uma figura respeitada que o mundo conhece. Orlando, só você mesmo para fazer essa colocação de minha carreira, para que a gente possa realmente, eu poder falar realmente como é que eu me sinto. Como brasileiro, olha, e como esportista, eu me sinto muitíssimo, não vou falar o máximo, me sinto muitíssimo bem, eu acho que minha parte como esportista, como homem, como brasileiro, na concepção da palavra, eu fiz alguma coisa por esse país, alguma, bastante coisa por esse país. Porque cada vez que eu lutava, seja no Japão, Filipina, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Uruguai, nos jornais do mundo todo, quase do mundo todo, da Eder Joff, Brasil, Fon, Brasil, Champion, Brasil, Brasil. E isso me orgulhava muito, porque como brasileiro que nós somos, né, eu me sinto muito orgulhoso de ter podido subir dentro de um rinque e defender a nossa pátria lá dentro do rinque. Eder faz o jogo de cintura, prevenido também, é o último assalto do combate, Eder Joffre, e o norte-americano, Frank Crawford, desequilibrou-se o americano. Eder jabeando, armando o golpe, mas o americano não dá muita chance, ele retruca sempre pelo alto com a sua esquerda em jabe no meio da guarda, preocupando o Eder. Deu uma sequência na cintura e pelo alto também, Eder ainda procura o caminho, procura uma brecha, onde encaixar um golpe definitivo que possa liquidar o combate. Aos pontos ele já venceu, mas continua Eder procurando o caminho, tocando a esquerda, joga a direita, esquivou-se bem Eder agora. Toca bem a direita, embaixo. Agora fica junto as cordas, Crawford, ativo, opa, esquivou-se bem Eder, e meio desequilibrado ali, ô Calé. Passou por um momento meio perigoso. Eder, de esquerda, conseguiu cruzar após errar o cruzado de direita. Toca a esquerda e toca bem. Ainda Eder tentando dar ao público a alegria de liquidar o combate, de nocautear o americano. É o que todo mundo espera. A esquerda lhe bateu na altura do fígado. Boa à direita de Eder. Entra outra vez. Dá sequência à esquerda, à direita, vai para as cordas, o americano segura. Esteve a pique de cair o norte-americano. Eder, outra vez. Preparando à direita, à esquerda, cruzando e errando. Ainda tentando Eder. Boa à direita. De novo à direita de Eder, joga. Tenta a linha da cintura, Eder, para liquidar o combate. Retruca de esquerda, Crawford. Termina o assalto. Eder, apesar de haver encaixado excelentes golpes, neste último assalto, não conseguiu dar ao público a alegria maior de derrubar o pugilista Frank Crawford. E atenção, vitória do brasileiro, Eder Jofre. Queria dizer uma coisa para você, telespectador, também. Que o boxe, a gente fala em boxe, a gente fala, ah, é muito violento. É violento, nem dúvida. Mas em um futebol, um futebol não é violento? Porque o futebol é para chutar a bola, não a canela do cara. E quantas pernas são quebradas... E o boxe tem regras. Exatamente, exatamente. Tem as regras. Olha, dedinho com dedinho, não tem problema. Agora, dedinho com dedão, a diferença é grande. E a luva? A luva são maiores hoje em dia. Existe, antes tinha 10 categorias, hoje tem 17 categorias de boxe. Então, já não existe tanta diferença de um peso para com o outro. Último assalto, vamos ver. Édor e Juan López. O mexicano, inclusive, apoiou o Édor meio distraído agora e conseguiu pegá-lo com a esquerda e depois sorriu. E aviando o Édor com a sua esquerda, o mexicano guarda a distância. Édor não encontra a possibilidade de aplicar o seu golpe de direita. Olha que sequência bonita deu o mexicano aí. Não atingiu, é verdade, o pesquista brasileiro, mas trabalhou muito bem. Ah, trabalhou na linha da cintura, Édor, o mexicano parece haver sentido um pouco. Mas se mantém firme no tablado. Vai, Édor, agora. Conseguiu pegar a direita, tenta também o Aper de esquerda, desta vez sem acertar o mexicano. É o último assalto de um combate de 10. Édor agora com maior iniciativa de combate, movimentando a sua esquerda, guardando-se bem. Joga a direita. Outra boa direita de Édor. Renan do aniversário, a segunda pegou muito bem. A segunda encaixou. Já provoca o Clício Juan López. Édor, agora sim, a sua direita jogando, e o mexicano imediatamente se agarra. A gente nota aí alguma observação de torcedor, de orientador, que o mexicano está morrendo, mas não dá não, Nilton, está bem? Absolutamente. Agora, é impressionante a vitalidade do Édor, aos 40 anos, se equivalendo a um adversário de 24 anos no preparo físico. Vamos ver, Édor, agora, queimando os últimos segundos do combate aqui, tentando trabalhar na linha da cintura do mexicano, que agarra, já dificulta todo o trabalho do brasileiro. A esquerda de Édor, um cruzado sensacional, errando Édor Jofre, ainda tenta com a sua direita. Vai terminar a luta, termina a luta, Édor Jofre, e Juan Antonio López, do México. E Édor, evidentemente, se lamenta pelo fato de não haver conseguido derrubar o puxilista mexicano. Olha, pela... pela... pela reação do lutador brasileiro. Eu sei se consegue falar com o mexicano ali também, Dudu, que o mexicano saiu de cara feia, ele não gostou da decisão, evidentemente, hein? É um adversário difícil, difícil, grande mundial. O Newton Campos conversando com ele. Você arriscou a direita mil vezes, o homem evitou a tua direita, o X esquivava, fugia, se agarrava. Você fez uma luta técnica, hábil, você mostrou que você, no décimo round, continua sendo o mesmo homem dos 25 anos. Não tem nada. Tá bom, Newton, então é com esse tempo assim que a gente consegue continuar e chegar lá. Exatamente. Eu quero me desculpar, vocês vão me perdoar, eu quero me desculpar com o público aqui presente, que veio para ver uma big de uma luta, um nocaute, e não foi possível. Uma luta incrível. vocês me desculpem, mas nem sempre a gente pode vencer para o nocaute. Como é que foi a sua incursão pela política? Você foi vereador em algumas gestões. Eu fui vereador em quatro gestões. Quatro gestões. E, puxa, se você me falasse que eu ia ter essa entrevista, se eu soubesse, eu ia trazer as minhas 26 leis que foram aprovadas. 26 leis. Não sei se... Olha, essa lei de lugar para o idoso nos ônibus é minha. É minha. É lei minha. Do degrau escamoteável, para descer para pessoas idosas ou obesas, que não possam subir no veículo, tem que fazer um sacrifício danado, esse degrau escamoteável, fui eu quem idealizou. Diz uma coisa, você, assim, quando a pessoa olha para você baixinho, alguma vez alguém te encarou? Mas muita gente. Até hoje. Até hoje a pessoa... Mas você, mas esse corpo foi campeão do mundo. Mas eles sabem que você foi campeão do mundo, mas os que não sabem se metem à besta. Não, mas... Então... Ah, não. Orlando, eu era noivo da Cidinha. Isso foi... Lembra quando Dom Pedro era só Dom Pedro? É, sim. Nessa época aí. Eu estava saindo do cinema, no Cine Dom José. Dom José de Barros. Não, Dom José. O Cine Dom José, lá no bairro do Parque Perute. E eram umas dez e pouco, onze horas. E eu vinha saindo com ela, com a mão assim no ombro, pá, subindo a rua. E dali, de uma travessa assim, vinham vindo dois camaradas falando, né? E vinham de uma festa, se não me engano, porque tinha um pandeiro na mão, um deles, né? Era um negrão e um baixinho branquinho. Aí os dois vieram assim, falando palavrão, que eu não posso falar aqui. Falando palavrão. O que me doeu foi que eu falei, poxa, eles viram eu com ela, andando assim, e damos de cara com ele. O cara não tomou nem conhecimento. Continuou a falar, continuou a falar as bobagens, continuou a xingar, falar. Aquilo me doeu. Eu falei, cidadão, dá um tempinho aqui, espera aí que eu vou conversar ali, já vem. Eu cheguei, juro por Deus, com a educação que o meu pai me ensinou, com tudo, eu bati no ombro do rapaz lá, e falei, ô amigo, pô, você não está vendo que eu estou aqui com a minha noiva, namorada, será que não lembro como é que eu falei, que eu estou aqui com a minha namorada. Pô, e vocês falam desse palavrão, o baixinho, o branquinho, deu a volta por aqui, que estava com o pandeiro na mão, deu a volta, eu só, só de olho, deu a volta, ficou assim, que nem estou, eu e você, Orlando. Aí, eu conversando assim com o negão, e aí, eu percebi o cara, a hora que ele fez, assim, eu pus o ombro, assim, eu bloqueei, aqui, daqui eu já estava em forma, já estava preparado, daqui eu já dei, pegou no peito dele, ele caiu, puf, caiu. aí, o negão começou, a gente fala, ciscar, né, começou a ciscar, procurar alguma coisa, começou a ciscar, assim, alguma arma branca, ele ia pegar, na hora, na hora, eu, molecão, ainda, meus 14, 18, 16 anos, por aí, eu tirei meu paletó, e joguei na cara dele, joguei e dei, puf, não sei se pegou no peito, no rosto, não é que pegou, ele caiu também, caiu, fui lá, peguei meu paletó, olhei, o neguinho estava, deitado lá, assim, eu falei, ah, peraí, foi lá, aí eu fui lá, o neguinho estava, assim, cheguei, eu ia dar, eu ia dar com isso aqui, na cara dele, eu ia dar com isso aqui, na cara dele, ia dar um muro mesmo, para valer, para quebrar mesmo, aí eu pensei bem, falei, pô, eu sou lutador, e tal, não pode, aí eu dei filho assim, com a mão e dei, pé, o nariz estourou, puf, ficou só sangue, parado para cá, aí tudo bem, peguei, saí, com a cita, falei, vamos embora, mas eu me defendi, pô, o cara me veio me agredir, é verdade, você estava em legítima defesa, legítima defesa, e dois, e dois, e um por trás, e um por trás, e um baixinho, esses baixinhos são terríveis, você tem saudades do ringue, do seu pai, você já disse que terá até a morte, até a morte, quem você tem, o Marcel, e quem mais? Eu tenho o Marcel, que é teu filho, é, e o meu filho que me deu, Éder Jofre Neto, você já tem, tem dois anos, um netinho, dois anos, tenho a André, a minha filha, que tem dois filhos, o Axel, da minha Martínez, e a Lanica Jofre, que um tem nove anos, e o outro tem oito, então eu sou trivô, você tem três netos, três netos, e dois filhos, e dois filhos, um filho e uma filha, isso, um filho e uma filha, e eu sou, e eu, olha, desculpa, Orlando, e eu sou um dos homens que existem aqui nessa terra, mais feliz do mundo, eu sou muito feliz, muito feliz, eu vim do nada, vim do nada, praticamente do nada, meu pai, coitado, tinha que batalhar toda noite, todo dia, na academia, para ganhar o dinheirinho, e sempre ganhou honestamente, o dinheirinho dele, fez a casinha dele, no Parque Peruche, dois cômodos de cozinha, nós fomos para lá, e andava, ia para a escola a pé, 15, 20 minutos a pé, e vivei naquele bairro, e fui muito feliz, voltaria, que nem eu disse no começo, e sou muito feliz, olha, viajei, estive na Argentina, no Uruguai, Venezuela, Colômbia, estive no Paraguai, estive nos Estados Unidos, fui fazer minha lua de mel na Europa, França, Alemanha, Itália, Suíça, sabe, e, pô, estou muito feliz, se eu morrer amanhã, morro feliz. Música 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 Música